Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de um candidato democrata um pouco fora do padrão, hein? O Robert Kennedy Jr. está disputando as primárias democratas para a eleição de 2024, né? Vocês lembram? Ano que vem tem eleição lá nos Estados Unidos, né? E, detalhe, ele é democrata, ele vai concorrer contra o Biden na primária, né? E se for indicado presidente, daí vai concorrer com quem é que quer que seja o candidato republicano ano que vem, provavelmente o Trump, mas pode ser o DeSantis, pode ser outra pessoa também. Agora, o que tem o Robert Kennedy Jr. de diferente? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Capacheco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o nome Kennedy é um nome muito conhecido na política americana, né? É verdade, é um nome que já foi muito mais importante na política americana, lá anos 1960 e coisa e tal. A família Kennedy sempre foi uma família muito influente na política americana. Teve o JFK, né? Que era o John Fitzgerald Kennedy, né? Que foi aquele presidente americano que foi assassinado. Vocês lembram? Certamente vocês já viram essa história do carro, né? Lá em Dallas e coisa e tal, que o atirador deu um tiro nele. É um caso que é traumático lá nos Estados Unidos desde então, né? Então, ele era o presidente, o Kennedy presidente. Mas, além do Kennedy presidente, o irmão dele foi senador. Enfim, a família toda é muito influente na política democrata, né? O JFK era democrata, inclusive. E é curioso, o Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do JFK, né? Ele decretou, agora há poucos dias atrás, declarou que vai concorrer a presidente americano. Ou seja, vai entrar nas primárias democratas do ano que vem, né? Você lembra como é que é a eleição lá nos Estados Unidos? O pessoal primeiro faz uma primária nos dois partidos grandes, né? Do democrata e do republicano. E essas primárias escolhem quem será o presidente, o candidato do partido a presidente, né? É aquele negócio. Ele tem poucas chances, tá, gente? Porque, no final das contas, o Biden, como vai estar concorrendo à reeleição, o mais provável, nesses casos, quando o presidente atual já é do partido, o mais provável é que ele próprio seja o candidato escolhido para as eleições do ano seguinte, né? Quem tem mais chances. Mas, no caso do Biden, tem muita gente achando que o Biden não fez um bom governo e muita gente achando que o Biden está velho demais para fazer um negócio desse. Então, talvez, exista uma chance de outra pessoa entrar no lugar do Biden, né? E lembra, tipicamente os democratas têm sempre 40 pré-candidatos. Vai ter muita gente disputando esse negócio. O cara vai ter alguma chance? Não dá para saber ainda. Agora, o fato é o seguinte. O cara tem algumas ideias bastante curiosas para o pessoal democrata, né? Primeiro, ele é um cara mais de centro. Ele não é um democrata tão socialista quanto a gente tem visto aí, né? O próprio Biden apelou para as ideias socialistas com uma força muito grande. Tem lá o Bernie Sanders, a OAC, enfim, tem um monte de gente ali dentro do Partido Democrata que é extremamente socialista, né? Ele não, ele é mais de centro. Então, ele é um cara um pouco mais based, né? E ele também tem uma posição muito curiosa sobre vacinas. Ele é contrário a vacinas. O pessoal foca muito nisso daqui, né? Mas, na verdade, ele tem uma série de pontos de convergência com os republicanos no final das contas. Ou seja, ele é um cara que está mais ali no meio do campo político, o que pode ser uma coisa positiva no final das contas, né? A gente sabe que o Biden acabou causando um trauma muito grande lá nos Estados Unidos e todo mundo quer alguém menos radical para os dois lados, né? Eu também acho que o Trump, os republicanos com o Trump, eu acho que tem pouca chance ano que vem, tá? Eu, sinceramente, não estou muito... E no final, o cara ainda é contra a Ucrânia. Olha só, foi lá no Tucker Carlson falar mal da Ucrânia, falar bem da Rússia, falar que os Estados Unidos não deveriam interferir nessa guerra. Ou seja, para você ver como é que mesmo no Partido Democrata tem uns malucos por lá também, né? Olha que absurdo isso. Não acho que ele seja um bom candidato, tá? Até porque ele tem uma pegada ambiental muito forte. Ele é muito ambientaloide, né? O marino da Silva da vida. Então, embora ele tenha esse lado aí das vacinas, vocês sabem, eu não sou antivaxer de forma alguma, né? Mas, realmente, no caso da vacina da Covid, eu tenho que confessar para vocês que eu fiquei meio na dúvida se esse negócio teve alguma utilidade no final das contas. Eu, sinceramente, acho que não serviu para nada no final das contas, né? Mas, esse cara é totalmente contra, tanto que teve até a conta no Instagram suspensa em 2021 por conta de compartilhar essas informações supostamente falsas sobre a Covid-19, né? Eu também, sempre que vejo jornais falando informações falsas sobre a Covid-19, eu lembro a quantidade de mentiras que os jornais falaram sobre a Covid aqui e nenhum deles foi punido, né? Enquanto quem falava a verdade era taxado como informação falsa sobre a Covid, o que é realmente impressionante esse mecanismo. Realmente é algo que não dá para entender. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui. Será que vamos ter de novo um Kennedy presidente americano? Será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.